A noite é longa A noite é longa, a noite é longa Apelou, perdeu Foi momento de fraqueza, eu sei minha franqueza e você não entendeu Apelou, perdeu Se eu errei, se eu fui culpado, eu paguei os meus pecados e você não percebeu Apelou, perdeu Não entendo até agora o motivo de ir embora e me deixar sozinho aqui Tenha dó de mim, não me deixa assim Apelou, perdeu A noite é longa A noite é longa E é de madrugada que eu grito, choro e chamo por você A noite é fria A noite é fria Lá fora a chuva cai e a saudade só aumenta sem eu entender Não consigo explicação Pra você ter ido assim Foi uma discussão normal Uma briga de casal Uma briga de casal Que tirou você de mim Apelou, perdeu Foi momento de fraqueza, eu sei minha franqueza e você não entendeu Apelou, perdeu Se eu errei, se eu fui culpado, eu paguei os meus pecados e você não percebeu Apelou, perdeu Não entendo até agora o motivo de ir embora e me deixar sozinho aqui Tenha dó de mim, não me deixa assim Apelou, perdeu Não entendo até agora o motivo de ir embora e me deixar assim